Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, espero que estejam todos bem. E para quem não me conhece, meu nome é Paulo Ribeiro e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto de extrema importância, que é o suprimento, a substância da vida. Esse assunto é um assunto muito explorado e estudado por estudantes do Caminho Infinito, pois Joel Goldsmith tem um capítulo que fala exclusivamente sobre o suprimento. E se é possível nós atingirmos esse princípio através de práticas ou através da própria meditação. Mas hoje nós iremos tentar entender de uma perspectiva um pouco diferente, de uma investigação direta, se esse suprimento está disponível no aqui e no agora para que nós usufruirmos dessa energia que move tudo, que move a própria vida. E para isso nós iremos partir novamente de 1.0, observando, investigando e quem sabe percebendo a existência ou não dessa energia que supre a própria vida, que movimenta a própria vida e que está disponível em todas as coisas. Então se você quer saber tudo isso, não se esqueça de se inscrever, clique no sininho para receber as notificações de nossos vídeos e também deixe o seu like, pois ajuda muito o nosso canal. Então sejam todos muito bem-vindos! E antes de começar o nosso tema do suprimento, eu quero convidar a todos vocês para a última chamada que eu estou fazendo agora para o nosso curso fechado Vivendo o Caminho Infinito, que está com desconto promocional de 40%. Então de mil reais ele está por 597 e acaba hoje essa promoção. Então se você ainda não adquiriu o curso, mas sente no seu coração o chamado para fazer essa viagem de quebra de condicionamento, das estruturas rígidas, dos traumas, emoções e etc, que nos impossibilita de quem sabe enxergar essa realidade, sejam todos muito bem-vindos e bora nessa viagem. Então lembre-se gente, o link promocional que eu vou deixar aqui na descrição acaba hoje. Amanhã o carrinho continua aberto, mas o valor será de mil reais. Então é isso gente, dando continuidade no nosso vídeo, falando agora também de suprimento, a substância da vida. Muitas pessoas acham que suprimento tem relação com suprimento material, tem relação com bens materiais, tem relação com dinheiro. Mas esse suprimento contido aqui no Caminho Infinito é um suprimento que está além da dualidade, que está além da materialidade, que está além do dinheiro, além dos ganhos, além dos bens e etc. O suprimento que se refere no Caminho Infinito, o suprimento real da realidade é um suprimento que abastece e reabastece tudo, que movimenta o fluxo da realidade, que movimenta o fluxo da vida. E o que o Caminho Infinito traz é a possibilidade de experimentarmos e vivermos no fluxo do suprimento invisível, no fluxo dessa substância que movimenta a própria vida. Agora, partindo de um ponto zero, será que possível nós experimentarmos essa substância da vida, esse suprimento que é a própria vida? Para investigarmos isso, gente, é muito simples. Nós jogamos fora, primeiramente, todos os conceitos e ideias e ficamos apenas com a questão. É possível, no aqui e no agora, eu experimentar o que é o suprimento da vida, o que é essa substância que move a própria vida. E a primeira coisa que eu posso observar, por investigação direta, é que sim, existem energias que movem a própria vida, que trazem vitalidade para as coisas e para a realidade. E olhando para a natureza, você já consegue perceber um fluxo natural das coisas acontecendo, sem nenhuma vontade, sem nenhum desejo, apenas um movimento constante, o tempo, as árvores, a realidade. O movimento dos planetas, numa dança cósmica, num ciclo sem fim, como diz o filme Rei Leão, que existe um fluxo natural das coisas. Observando a natureza, principalmente uma floresta que é intocada pelos homens, uma floresta nativa, nós percebemos também um certo silêncio ensurdecedor. E esse silêncio ensurdecedor faz parte também do movimento que supre a própria vida. Então, quando nós percebemos a beleza de uma floresta intocada pelo homem, de uma floresta fechada, por exemplo, nós percebemos que ali existe mistério, existe vazio, existe silêncio, existe o desconhecido, e existe também um movimento perfeito, uma beleza única, que é intocada pela mão do homem. Ele percebe que existe uma organização muito grande, uma ordem muito grande, uma harmonia muito grande em todos os aspectos de uma floresta fechada. E pra isso, gente, quando a gente percebe lá que aquela floresta fechada, ela tem tudo o que ela precisa pra se manter vívida, pra se manter numa extrema naturalidade e beleza, e que não precisa da mão do homem pra que aquilo se movimente, pra que aquilo permaneça intacto na sua extrema beleza. E quando o homem chega com as suas boas intenções, observando aquilo, e fala assim, vamos modificar, vamos melhorar, vamos trazer mais estrutura, ele acaba por destruir tudo que nós tocamos. Se nós formos perceber o homem com o seu pensamento, com as suas ideias, seus símbolos, ele destrói o fluxo natural da realidade. E tudo que nós estamos falando aqui agora é na possibilidade da ausência do pensamento e da mente, nós nos mantermos no fluxo natural da vida. Voltarmos a ser simples psicologicamente falando. Não em termos tecnológicos ou externos, mudando, etc. Mas ser simples da maneira de enxergar e perceber as coisas. Então, gente, para nós termos acesso a esse princípio do suprimento, princípio da substância da vida, nós temos que tirar a mente e o pensamento de lado. Ou melhor, nós temos que nos tirar de lado no processo fundamental da vida. Por exemplo, eu acabei de fazer um anúncio aqui para vocês que é parte do mundo mental, do nosso curso do Estudo Fechado. Mas se vocês vão fazer esse curso ou não, já não depende de mim. E se fizerem ou não, para mim não vai fazer diferença. Mas a minha mente vai sentir isso e vai falar poxa, ninguém quer fazer o seu curso, você está na escassez. Ou se todo mundo faz, poxa, muita gente está fazendo o seu curso, parabéns. de vangloria. Porém, esse processo aqui, gente, é o processo que traz sofrimento. Então, quando esse processo acontece e acontece, eu simplesmente olho e observo. E a própria observação e o olhar traz o verdadeiro sofrimento. O verdadeiro sofrimento é aquele processo que não depende do pensamento, da mente ou da ação que vem do pensamento. Mas é uma energia que flui. perceba o prana que você absorve na respiração. É algo totalmente natural e espontâneo. Você respira e inspira. E quando esse processo para, você tende a definhar e morrer em questão de minutos. Você pode ficar sem comer por anos. Você pode ficar sem beber água por ano também. Mas você não pode ficar sem respirar. Porque na respiração há energia vital, a prana, a ti. O maior fluxo de prana e de energia que movimenta a própria vida está na respiração. Por isso, a respiração é a base da vida. E a respiração contém a substância invisível. Você acredite nisso ou não? Tá, mas a comida também não contém essa substância? A água também não contém essa substância? Sim, contém. Mas é possível você viver sem essas coisas. Ah, como você sabe disso? Existem pessoas que sobrevivem dois, três, quatro anos sem comer e sem beber água. Apenas se alimentando de prana. Quem não acredita nisso que eu estou falando pode assistir o filme A Transição, um documentário que tem aqui no YouTube. É só digitar aí que você vai ver pessoas que vivem de luz prana que é a própria energia da vida. Mas nós estamos falando aqui se é possível nós sairmos né deixarmos a nossa personalidade de lado por um tempo e experimentarmos esse fluxo da realidade que é a própria vida. Será que é possível isso, gente? É uma questão que a gente tem que trazer conosco o tempo todo. Será que é possível nós experimentarmos essa substância invisível no aqui e no agora? E eu digo que é possível. Porém esse eu que diz que é possível tem que cessar. Totalmente. Ele tem que parar o seu movimento. E como que nós paramos o movimento do eu? Não dando poder a ele. E como eu não dou poder a ele? observa e senta e espera a vinda do Cristo Salvador. Ou melhor a vinda da percepção real da nossa verdadeira natureza. Nós temos que ir criando esses espaços gente de vazio em nós. Creio que esses espaços de vazio é extrema importância para nós percebemos o suprimento da vida acontecendo o tempo todo. O movimento dessa substância presente o tempo todo. E eu digo mais esse suprimento invisível não tem relação alguma com o suprimento material de comida bens dinheiro. É algo muito além gente. Tudo isso que eu citei anteriormente foi corrompido está corrompido pelo pensamento e não tem relação com a realidade. Mas a realidade em si ela é totalmente intocável pelo pensamento e pelo ego. Então se existe um eu que diz estar na realidade você pode ter certeza que é um processo mental acontecendo. Mas não estou dizendo que esse eu que diz que está na realidade não tenha experimentado ausência de si mesmo e essas ausências de si mesmo é a recarga dessa substância invisível. É a recarga desse suprimento. Então sempre que o ego sai de fora e você se pega despersonalizado no estado de total unificação com a realidade existe um recarregamento de energia um recarregamento de prana de uma forma que você nunca tinha experimentado antes. E essa energia o correto seria ser reutilizado para a observação reutilizado para a compreensão de si mesmo reutilizado para aprofundar nos processos psicológicos mentais e fisiológicos que acontecem para a compreensão maior. Mas não é isso que nós fazemos. Quando nós temos esse espaço de vazio o que eu ego faço eu venho aqui e gravo um vídeo para vocês. Porque eu percebo que eu estou num estado perfeito para colocar as palavras de maneira certa para fazerem vocês compreenderem melhor o que eu estou querendo dizer mas isso não é o correto. O correto seria aprofundar nessas observações. Recarrega percebe a ausência de personalidade e mantém quieto e mantém no seu ser e mantém aonde você deveria estar que é no vazio que é aquilo que você é na sua essência. É a ausência de personalidade a ausência do eu. Então essa substância só pode ocorrer quando o eu não está presente. Quando eu digo eu experimentei o vazio não existe presença ali e não existe a substância. Porém lembre-se gente inconscientemente nós estamos sendo recarregados o tempo todo dessa substância pois tudo contém essa substância e nós adquirimos essa substância da vida da maneira mais primitiva ou seja pela comida pelo ar pelo sol pelas interações pelas trocas de energia pelos ambientes e etc inconscientemente a meditação é basicamente as práticas de meditação basicamente é uma reabsorção dessas energias externas então na meditação por exemplo nós não acumulamos prana somente através da respiração porque na respiração se você perceber quando você vai muito fundo a respiração quase para ela fica muito sutil e você recarrega de prana pelo corpo todo você sente o seu corpo no fluxo de prana porém a gente está falando de algo muito mais profundo a gente está falando de uma abertura para cair nessa realidade a meditação pode trazer uma reorganização nesse fluxo de prana nesse fluxo de energia nesse fluxo de suprimento invisível nesse fluxo dessa substância porém ela é temporária e limitada em algum momento você vai se pegar no movimento novamente no fluxo da mente do pensamento escravo dos próprios desejos das ambições escravo das compulsões etc então a gente está discutindo a possibilidade da saída total desse pensamento desse ego dessa estrutura condicionada para quem sabe estar de uma vez por todas de maneira incondicional nesse estado da substância invisível nesse estado do suprimento invisível nesse estado onde nós somos recarregados pela vida e a vida te conduz não de maneira que você vai ficar consciente outra entidade vai te conduzir mas de maneira que você vai perceber os fatos daquilo que é e agir conforme as circunstâncias agir com o coração agir com a alma agir com a verdade não agir com base nos seus interesses próprios que é isso que acontece na maioria das vezes agir com base nos nossos próprios interesses porém se tudo que temos é agir com base nos próprios interesses observamos observemos as nossas ações e os nossos interesses os nossos desejos e aquilo que nós sentimos e dessa forma nós iremos perceber que tudo que nós experimentamos aqui na dualidade não tem nada a ver com substância não tem nada a ver com suprimento a maioria dos homens que nós dizemos que são iluminadas elas tinham uma falta de necessidade total de suprimento material porque elas eram totalmente recarregadas com o suprimento que é a própria vida com essa substância que é a própria vida e se nós olharmos a natureza gente tudo é recarregado por essa substância e nós nos colocamos fora disso quando agimos de forma de carência psicológica e buscamos recarregar esse vazio com coisas com migalhas a compreensão da carência é de extrema importância pois carência é falta e se eu sinto falta de algo eu tenho que descobrir porque que eu sinto essa falta o que é que sente essa falta e nós iremos perceber aos poucos que o que traz esse sentimento de falta é simplesmente o meu ego autocentrado que quer conquistar o mundo que quer ser alguém que quer tudo pra ele então gente o que eu quero dizer pra vocês se nós partimos da observação do ponto zero nós vamos perceber que o suprimento está no nosso corpo o suprimento está na respiração o suprimento está na natureza só não está no nosso pensamento porém a energia que o pensamento usa é a energia do suprimento é a energia da vida mas ele não só usa essa energia como ele tem que querer controlar essa energia o pensamento seria a serpente que fala coma o fruto do conhecimento do bem e do mal e nós vamos e comemos o fruto do conhecimento do bem e do mal o fruto da dualidade e continuamos cada vez mais confusos continuamos cada vez mais violentos continuamos cada vez mais carentes mais medrosos e ansiosos só mudamos o objeto de ansiedade o objeto de medo o objeto de frustração mas continuamos no mesmo fluxo do medo e da compulsão por isso nós temos que pôr um fim nisso observando entendendo e compreendendo e mergulhando nesse processo que é o processo de autoconhecimento verdadeiro porém gente o que eu percebo é que isso chega para cada um no momento de crise a maioria das pessoas esperam a crise chegar e quando a crise chegar você vai ver que não tem escapatória é aquela ideia ou vai ou racha algumas pessoas racham algumas pessoas vão algumas pessoas dizem eu não sei e aí a vida empurra e fala vai mas o que eu percebo que eu estou fazendo aqui hoje é não é convencendo as pessoas a entrar nisso ou não ou a entender melhor ou a compreender melhor mas simplesmente talvez gerar um insight uma percepção que algumas pessoas fazendo esse mesmo trabalho que eu faço geraram em mim uma percepção e trazer esse senso de urgência que o autoconhecimento ele tem que acontecer no aqui e no agora não amanhã não depois mas nesse exato momento a partir do momento que eu desligar essa câmera eu volto para a observação e continuo no meu processo de investigação profunda pode ser que isso em algum momento termine mas no momento eu prefiro ficar com aquilo que eu tenho agora então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se vocês gostaram por favor deixe o seu like se não gostaram também deixe o seu like pois ajuda muito a alavancar o nosso canal e eu quero lembrar vocês que se sentirem no coração venham fazer parte o desconto de 40% ele vai ficar disponível até hoje a meia-noite e amanhã nós iremos voltar para o valor original tá bom gente então é isso eu espero que vocês tenham gostado um forte abraço a todos vocês e até uma próxima tchau tchau tchau